Se tudo de mágoa, quem tá certo é o Sagan Pan Playboy, boy, chinês, australiano Fala bem, mora longe, não me chama de mãe E aí, braço? Fala no seu c... Ah, enfim, não sou fredor, odeio todos vocês Vem guiar as maquiagens que eu vou te sei que está lá Quero sur... Zica, fumando... Caixinha monstra Se liga agora Puta, eu gosto dos alunos pro caramba Pirate Boots tem... É só o Direct Direct Boots que eu gravou Põe o seu carro, caralho Não tem, pai Fica que eles lá Você é louco Mano, tá aqui é um pau pro seu carro Tchau eürd agreements Ah, ok Ah, ok Ah, ok Ah 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 Ah